Como todos já sabem, estamos vivendo em momentos bastante complicados de pandemia, em que todo cuidado é pouco, porém é muito necessário. Várias pessoas, até famosas, morreram por conta disso e deixaram suas famílias desesperadas. E em meio a essa pandemia de coronavírus, Thais Araújo teve de lidar com outro problema de saúde que comprometeu bastante sua qualidade de vida e sua mobilidade. A atriz sofreu com poliatrite, uma doença que afeta cinco ou mais articulações. Ela revelou que, por isso, ficou cinco semanas sem conseguir andar bem. Segundo o depoimento da atriz para a revista Queen, os sintomas ficaram mais fortes pouco antes de a Globo decidir paralisar as gravações de todas as novelas para proteger os funcionários durante a pandemia. A poliatrite é um tipo de artrite cuja característica principal é ter mais de cinco articulações inflamadas ao mesmo tempo. Os sintomas são dor, inchaço e calor em alguns pontos do corpo, com mãos, pés, quadris e joelhos. A atriz confessou que nem pensou em parar de trabalhar por isso, e só entendeu também a gravidade da pandemia de coronavírus quando a Globo paralisou as novelas. Eu nunca parei de trabalhar porque não podia parar. Então, quando vem essa ordem de que vamos parar pela saúde da gente aqui, das nossas famílias, é que eu tive noção da seriedade, explicou ela. Thais Araújo, que interpreta Vitória em Amor de Mãe, diz que não há previsão para a retomada das gravações, mas a vontade de voltar ao trabalho é muito forte. A gente fica pensando que saudade a história era tão boa, mas a gente vai voltar e com muita vontade, porque a gente vai voltar em todo esse pensamento, essa vontade de mudar o mundo dentro de cada um de nós. A gente vai voltar melhor, mais forte, mais humano, carregado de emoção e muito certo de que a gente ama o que a gente faz e para quem a gente faz, declarou ela. Enquanto seguem afastados, os atores e a equipe da novela conversam por um grupo de WhatsApp chamado Katias. Eles mantêm contato com fotos, memes, atualizações triviais de suas vidas na quarentena. A gente fala muita besteira, coloca muitos memes. A gente também se cuida muito. A novela é amor de mãe, mas ela é amor de tudo. De elenco, de equipe, de amigos, de companheiros de trabalho. A gente mostra a comida que está fazendo, a roupa que está lavando, o que a gente gostaria de estar fazendo, onde gostaria de estar. Somos uma turma que saía muito, uma vez por semana. Saía para beber, conversar. É uma turma muito especial, contou ela. Temos certeza que isso tudo vai passar e, em brevemente, todos poderão voltar às gravações e aparecer novamente na telinha da TV. E vocês que gostam da atriz, deixem aí uma nota para ela de 0 a 10. Agora vamos para a última notícia. A atriz Natalie Dessley-Haid morreu nesta segunda-feira, aos 53 anos, após lutar contra um câncer de cólon. A notícia foi confirmada pela agente da atriz Dolores Robson. A bela e talentosa atriz faleceu nesta manhã. Natalie era uma luz brilhante. Ela era uma atriz e comediante incrível, mas também uma mãe e esposa maravilhosa. Enviando orações para sua família, tive o prazer de administrar sua carreira, escreveu Robson em sua conta no Twitter. Seu primeiro papel na TV foi em 1996 na série Feminimates. Ao longo da carreira, participou de mais de 20 filmes e séries. O maior destaque foi a comédia Ricas e Gloriosas, que protagonizou ao lado de Halle B. em 1997. Também atuou em Cinderela de 97 e Armadilhas do Amor, em 1997 também. Dessaly também foi uma das principais atrizes da série Alfinetadas, Eve no original, entre 2003 e 2006. Seu último crédito no site IMDB é o filme Queen Victoria Wind, no qual ela interpretava a protagonista. O filme foi anunciado, mas não tem data de estreia. Pois é, pessoal, pedimos uma grande atriz comediante muito importante nos Estados Unidos, em todo o Brasil e em todo o mundo, e que com certeza está fazendo muita falta já. Então desejamos que Deus possa confortar o coração dos familiares e que ela possa descansar em paz. Desde já peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.